Lockheed Martin F-22 Raptor Olá, bem-vindo ao nosso canal de aviação. Hoje, vamos contar a história do avião de combate Lockheed Martin F-22 Raptor. O desenvolvimento do F-22 começou na década de 1980, com o objetivo de criar um caça-steaut de quinta geração para a Força Aérea dos Estados Unidos. O projeto foi chamado de Advanced Tactical Fighter, ATF, e visava substituir o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon. O primeiro voo do F-22 ocorreu em 1991 e, em 2005, ele entrou em serviço operacional. O F-22 é conhecido por suas características técnicas avançadas, como sua capacidade estealte, alcance superior e capacidade de manobra aérea. Ele também é equipado com armas avançadas, como mísseis Arar e Arsolo. Ele possui dois motores Pratt Whitney F-19 PW-100, que o proporcionam uma alta velocidade e altitude superior. Além disso, possui um sistema de avionicos avançado, que permite ao piloto ter uma visão 360 graus do ambiente ao seu redor. O F-22 é capaz de realizar várias missões, incluindo ataque aéreo, defesa aérea e interdição aérea. Ele também pode ser usado para coletar inteligência, vigilância e reconhecimento. Ele possui capacidade de transportar armas não letais, como bombas de efeito moral e cargas de dispersão. Atualmente, somente a Força Aérea dos Estados Unidos utiliza o F-22. No entanto, outros países, como o Japão e a Austrália, demonstraram interesse em adquirir o caça. Até o momento, foram produzidos pouco mais de 200 unidades. Um fato curioso sobre o F-22 é que ele foi projetado para ser invulnerável a qualquer sistema de defesa aérea existente, tornando-se o primeiro caça aéreo de quinta geração no mundo. Também é capaz de operar em condições adversas, incluindo baixas temperaturas e altitudes extremas. Além disso, é importante mencionar que o F-22 é considerado um dos caças mais caros já produzidos, com custo de cerca de 150 milhões de dólares por unidade. Então é isso, pessoal! Acabamos de contar a história do incrível avião de combate Lockheed Martin F-22 Raptor. Com sua capacidade estealte, alcance superiores sistemas avançados de aviônicos e armamento, ele é sem dúvida um dos caças mais impressionantes do mundo. Apesar de seu alto custo, ele tem se mostrado um valioso ativo para a Força Aérea dos Estados Unidos e tem despertado interesse de outros países. Quero agradecer por ter assistido até o fim e espero que tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e seguir nosso canal, pois temos muito mais conteúdo interessante sobre aviação e tecnologia militar. E antes que eu me esqueça, quero lembrar que este vídeo é apenas uma introdução ao assunto. Existem muitos outros detalhes técnicos e curiosidades sobre o F-22 Raptor, então se você quer saber mais sobre ele, não deixe de se aprofundar mais. Obrigado novamente por assistir e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.